A sede da Ordem Equestre do Santo Sepulcro, lugar tenência Rio de Janeiro, está localizada na igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, na Rua 7 de Setembro com Rua 1 de Março, no coração do Centro Histórico do Rio de Janeiro. A igreja fica em frente à histórica Praça 15 de Novembro, ao lado dos edifícios coloniais do Antigo Convento do Carmo e da Igreja da Ordem Terceira do Carmo. É também ali que acontecem as cerimônias e ritos de passagem da Ordem, como missas, vigílias e investiduras. A igreja foi sede episcopal da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro até 1976, quando foi concluída a nova Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, razão pela qual também é referida como Antiga Sé. Remonta à primitiva capela do vizinho Convento do Carmo, fundada ainda no século XVI, que deu lugar à atual igreja a partir de 1761. As obras a cargo do mestre Manuel Alves Setúbal estenderam-se por 15 anos, tendo o novo templo sido sagrado em 22 de julho de 1770, com uma procissão solene. A talha dourada em estilo rococó do interior de grande beleza foi realizada por mestre Inácio Ferreira Pinto a partir de 1785. A sala, ocupada pela Ordem, serve à recepção de convidados nacionais e internacionais e às atividades administrativas e gerenciais da lugar-tenência, tendo-se transformado também em ponto de encontro dos colaboradores à frente dos projetos das diversas comissões. Ter sua sede administrativa presente em um lugar sagrado, com tanta tradição para a cidade do Rio de Janeiro, é uma honra e uma alegria para a Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. Abertura 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 Obrigado.